Amanda, bom dia pra você. Bom dia, Cintia. Bom dia a todos que nos acompanham. A Prefeitura de Terezina lança um concurso da Fundação Municipal de Saúde com 600 vagas. Detalhe, só pode nomear até julho. Pois é, como você até mencionou já desse problema. A legislação eleitoral. Pois é, e a Prefeitura lançou na terça o concurso público pra Fundação Municipal de Saúde de Terezina a FMS. O certame oferece 643 vagas de preenchimento imediato e mais de 4 mil vagas de cadastro de reserva em diversas especialidades. Os salários, conforme o edital, variam de 796,70 a 9.512 reais. O concurso está dividido em dois editais. Um para a área assistencial em saúde com 614 vagas imediatas e mais de 3 mil para cadastro de reserva e outro para o setor administrativo com 29 vagas imediatas e 366 de cadastro reserva. Os documentos devem ser publicados, cintia, ainda hoje. As inscrições já se iniciam às 14 horas no site, já iniciaram, é, perdão, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial, o DECAM, e se encerram as, a meia-noite do dia, na meia-noite do dia 20 de maio deste ano. O valor das inscrições é de 100 reais para cargos de nível médio e 150 para cargos de nível superior, tem ainda a de 300 reais para cargos na área médica. As provas serão aplicadas nos dias 29 e 30 de junho, sábado e no domingo, sendo o dia 29 para cargos da área administrativa e 30 para cá, para a área assistencial. O certame, então, é, tem duas etapas de conhecimento gerais, depois também, é, para a prova objetiva, dissertação e mais informações você pode conferir no meio, no meionews.com que você tem todos os detalhes e também orientações para quem vai realizar esse concurso, Cíntia.